Música 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 Um, dois, um, dois, dois. Um, dois, um, dois, dois. Olha como perdoar, mas não mais ver É difícil encontrar A barra, os todos nos carros Pois na terra, eu abrigo os outros camaradas E eu tenho a poeira, e eu tenho a poeira, camarada E eu vamos embora, eu vamos Música Música